Olha só, tem uma coisa que realmente deixou todo mundo que usa o YouTube completamente chutado, que foi os dislikes terem sido retirados. Eu já falei sobre isso, mas eu continuo me surpreendendo com a quantia de pessoas que realmente não gostaram dessa atualização. Eu até pensei que era mais da minha bolha, mas por exemplo, o YouTube me enviou esse vídeo aqui de atualizações do site, e eu percebi, mano, que loucura, sério, que pelo menos metade dos comentários era falando sobre o botão de dislike. E também foi aí que eu percebi de novo, mano, que eu tava sabendo que é algo que as pessoas não sabem, e que todo mundo continua muito estressado com isso e eu tô de boa. Porque, sim, exatamente isso que tu vai ouvir agora. E se eu falar pra vocês que eu consegui fazer que os dislikes voltassem, que eu descobri faz muito pouco tempo, mas é bem interessante. E também eu quero testar isso nesse vídeo aqui pra ver se realmente funciona. Mas uma coisa, fazendo isso que eu vou fazer agora, cara, eu não me sinto assim contrariando o YouTube de uma forma negativa. Porque se o YouTube realmente diz que isso foi feito pros criadores se sentirem melhores, sabe? Não seria mais fácil nós, criadores de conteúdo, opinarem sobre isso? E eu confesso que eu não me sinto melhor não, cara, tanto quanto criador e principalmente espectador, sem os dislikes, e isso é geral, sabe? Não tá funcionando. Dizem que talvez seria mais inteligente se os criadores pudessem selecionar no seu próprio canal se aparecem os dislikes ou não. Se ele não se sente confortável, cara, tá bom, ele tira. Mas se ele não se importa e quer passar a tal transparência, ele deixa. Entretanto, eu acho que isso não funcionaria. Porque isso aí geraria um preconceito de qualquer forma, por exemplo. Nossa, mano, tu tá escondendo os dislikes aí? O que que tu fez errado? Tipo a opção que já tinha, que era de esconder os dois ao mesmo tempo. Só que se eu vi um vídeo assim, cara, eu já ficava com medo, tá ligado? Mas tá, depois que o botãozinho foi retirado, gente, meio que surgiu um movimento assim chamado Return YouTube Dislike. Aparentemente é um grupo de pessoas que amam liberdade de expressão e... Na verdade, eu tô brincando, mano. Esse Return YouTube Dislike aí realmente é um site? Mas ele serve como extensão pra te baixar no teu navegador e é só isso, uma extensão. Literalmente com um clique e tu baixa e aí tá pronto. Agora vamos testar pra ver se realmente ele faz o que ele se propõe a fazer. Porque assim, imagina que a gente entra num vídeo com essa extensão e aparece ali um certo número de dislikes. Mas será que esses números aí que vão aparecer vão ser realmente os reais? Por isso que também eu quero testar no meu canal pra ver se os números que vão aparecer vão ser realmente os que são. Porque se vocês não sabem, eu consigo ver quantos dislikes tem nos meus vídeos. Então eu consigo comparar. Bora ver logo, mano. Entrando aqui no YouTube tem um videozinho do Tio Sam sobre aquele maluco que eu também já gravei sobre. E olha só, mano. O número de dislikes realmente apareceu. 36. Vamos testar de novo aqui em qualquer canal que tá sendo recomendado. Por exemplo, Puts Flow Podipar. Dois meses atrás, cara, então deve ter mais dislikes do que esse aqui que foi recém postado. Como vocês podem ver, realmente, mano. 1.800 dislikes. Tô muito feliz de conseguir ver novamente, mano. Que isso, cara. Pra 1 milhão de views parece que esses dislikes aí sinceramente tá bem natural. Mas pra tirar a prova real se esses números são reais mesmo, vamos testar no meu canal. Eu vou entrar em um vídeo aqui e ver quantos dislikes tem. O maior youtuber russo que rouba o Mr. Beast. E olha só, gente. 210 dislikes. Será que realmente esse aí é o número certo? Porque imagina só, mano. Alguém queria uma extensão pra trollar todo mundo. E só aparece um número aleatório ali, tá ligado? Mas agora eu vou entrar aqui nos meus vídeos pra ver. E tá bom. 25 mil likes. E realmente, mano. 210 dislikes. Meu Deus. Eu tô, tipo, em cheio 100%. Eu não sei como o cara não me pergunte como é que ele faz isso aí. Na verdade, eles até explicam lá no site, mas eu não entendo nada mesmo de programação. Então, bom. Realmente, agora a gente sabe que essa extensão mesmo quebra o YouTube. Aparece exatamente, mano, quantos dislikes tem no vídeo. Eu acredito que em algum momento pode ter algum delay assim. Mas pelo menos é uma estimativa que vai chegar em algum momento muito perto. Agora, quando alguém fizer um vídeo com uma opinião meio estranha aqui no YouTube. Ou simplesmente quando tu estiver procurando um tutorial. Tu vai saber realmente o que o público acha disso. Porque, assim, é muito fácil ocultar um monte de comentários. E os dislikes não aparecerem ali. Manipular desse jeito é fácil demais, gente. Então, tomem cuidado, tá? Aí, esse vídeo aqui não foi patrocinado. Se inscreve. Tchau.